Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões Credicar Credicar Exclusive Platinum Credicar Exclusive Gold e Credicar Cashback Gold é sobre esses três cartões que nós iremos falar aqui no canal hoje mas antes eu não posso deixar de pedir para vocês se inscrever aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda no nosso Facebook e no nosso Instagram e também não deixe de clicar no sininho assim que esse vídeo for para o ar você receberá em primeira mão os vídeos do nosso canal tá certo? não deixe também de dar aquele like e de compartilhar os nossos vídeos assim a comunidade de cartões de crédito vai crescer ainda mais ele tinha sua linha de cartões próprias agora é controlada pelo Itaú porém na sua EC já não houve alteração na página do site e a forma de adquirir o cartão continua da mesma forma que antigamente tá certo? então é sobre isso que nós vamos falar aqui no canal hoje vamos começar então pelo Credicar Exclusive Platinum e seus benefícios aqui está o cartão Platinum Exclusive tá certo? então ele vem escrito Platinum aqui embaixo que diferencia do Gold tá? o Gold é a mesma plástica, a mesma cor diferente do Gold que embaixo não vem escrito Gold tá? porque esse aqui é o Gold tá ok? vamos lá então pra ter o cartão Platinum do Credicar renda mínima R$ 7.000 anuidade no cartão no primeiro ano 50% de desconto no cartão Platinum de R$ 558 por R$ 279 no primeiro ano primeiro ano 12 parcelas de R$ 23,50 no segundo ano 12 parcelas de R$ 46,50 tá certo? anuidade de um cartão Platinum porém é negociado mesmo assim o ano que vem você tem que pagar R$ 558 tem desconto você liga, negocia anuidade eles não perdem negócio tá? eu mesmo não pago anuidade do cartão 100% tá? por negociação tá ok? pontuação do cartão Credicar Exclusive Platinum dois pontos a cada dólar gasto ou seja, dentre os cartões Platinum ele se torna um dos melhores cartões Platinum do Brasil tá? a melhor conversão em pontos dois pontos por dólar gasto muitos cartões Blacks aqui no Brasil paga 1.5, 1.8 este paga dois pontos a cada dólar a um dólar gasto e você pode acelerar os pontos dois para quatro pontos no acelerador pagando 4% no valor da fatura tá bom? para quem utiliza bastante o cartão então ele se torna um belo de um cartão se você utiliza muito e viaja legal troca por milhas vende as milhas então 4% no valor da fatura tá bom? anuidade do cartão adicional é grátis no primeiro ano também tá ok? tem uma promoção do Uber com a Credicar a cada 10 passagens pagas com o cartão Credicar seja qual for a categoria do cartão você ganha 11ª grátis limitado a R$20 o valor da corrida grátis tá bom? é uma promoção do Credicar com a Uber o legal da Credicar que você pode para alguns clientes liberar crédito pessoal no aplicativo do Credicar pode ver saque nos caixas 24 horas também tá certo? você pode solicitar o limite através do aplicativo do Itaú Card que é do Credicar tá certo? e pedir o aumento de limite por lá você pode fazer upgrade dos cartões da Credicar pelo aplicativo do celular ou pelo site tá? você tem o site de segurança que você pode baixar ele no seu computador tá? você tem limite você tem limite emergencial nos cartões Credicar e o melhor de tudo do Credicar é que você pode transferir os pontos do cartão para os programas parceiros né? que é da Azul da Esmael da Múltiplo e depois você pode trocar por produtos ou vender as milhas né? como eu já falei aqui no nosso canal por dinheiro né? e transformar as milhas em dinheiro né? eu acho que isso que é legal no Credicar além da pontuação de 2.0 por dólar gasto vamos então agora ver o Gold o Credicar Gold né? os novos agora estão recebendo ele na versão Gold mesmo né? esse é Gold mas ele é preto aí quem está recebendo Gold está vindo agora nessa cor aqui tá? então o Credicar Gold no caso esse meu aqui que a validade vai até 2019 então eu preferi manter ele assim porque eu achei bonito preto né? ele é muito bonito por sinal então vocês estão vendo aí no vídeo uma cópia dele também renda mínima para ter esse cartão Credicar Gold R$4.000 tá? no primeiro ano anuidade com 50% de desconto R$353 que você vai pagar no segundo ano no primeiro ano R$176 e R$50 na primeira anuidade do primeiro ano e no segundo ano você vai pagar R$353 primeiro ano 12 parcelas R$14.75 R$171 no segundo ano 12 parcelas de R$29 R$42 também negociável tá? essa anuidade também eu não pago 100% não tá? então também é negociável tá ok? então já dando a dica para vocês aí anuidade do adicional também é grátis tá certo? no primeiro ano pontuação a cada R$1 dólar um ponto e meio você pode acelerar os pontos né? em 3 pontos a cada dólar gasto pagando 4% do valor da fatura só é válido para as pessoas que viajam bastante e que utilizam bastante o cartão aí sim vale a pena né? caso contrário não vale a pena pagar 4% do valor da fatura tá bom? também os mesmos benefícios que eu falei do Platinum continua pelo Gold que é a promoção do Uber nos sites tá certo? a cada 10 corridas no Uber você vai ganhar a décima primeira limitada ao valor de R$20 na corrida tá certo? esse aqui meu vence em 2019 então também a versão nova que está aparecendo no vídeo para vocês verem aí é assim tá? ele vem escrito aqui no meu Gold Cashback então o meu vem credicar Gold Cashback o novo é esse que aparece no vídeo que vocês estão olhando renda mínima para o Cashback Gold R$2.500 tá? diferente do Credicar Exclusive Gold o Cashback R$2.500 tá bom? o Cashback que a Credicar não comercializa mais então eles trocaram esse modelo de sistema Cashback para esse Gold para esse Gold eles tiraram o sistema de Cashback e implantaram esse novo cartão que agora agora é o Gold Credicar então para quem tem esse cartão eles estão pedindo que faça a troca por esse outro cartão Gold tá? quem tem até validade não muda tá? depois será alterado para esse novo Mastercard Gold ou Visa ou Visa ou Visa Cashback Credicar ser um cartão Gold tanto esse quanto o Exclusive também tem a garantia estendida né? que é o seguro de troca também do produto então tem esses benefícios aqui do cartão Gold tá bom? esse cartão Gold Cashback Visa tem a variante Mastercard também tá bom? a renda mínima 2.500 anuidade 50% no primeiro ano no segundo ano você paga integral também com oferta para você negociar a anuidade você pode acumular até 2.500 pontos no ano ou seja dá 2.500 reais para trocar na fatura o Cashback tá certo? e mais benefícios é referente a bandeira e não do cartão Credicar exclusivo então esse foi o vídeo de hoje referente aos cartões Credicar para solicitar ele é muito fácil www.credicar.com.br pelo site você solicita tá bom? pessoal quero mandar um abraço para o Henrique Fiuza e sua esposa Daiane tá certo? um grande abraço aí Henrique e a sua esposa Daiane tá certo? o Flávio e o Jefferson tá ligadinho aqui no canal são de João Pessoa na Paraíba e também moram em São José dos Campos aqui em São Paulo devem ser ricos né? tá lá e tá cá um abraço para vocês aí meus amigos o Lucas meu amigão tá sempre ligado aqui no nosso canal aqui de Cubatão na Baixada Santista um grande abraço um grande abraço Lucas Wilson Golden 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 de Cartão Golden um grande abraço Wilson a foto dele aparecendo aí o Wilson ele mora em Pernambuco grande abraço meu irmão o Luan Vieira e sua esposa e seus filhinhos aí de Mococa Luan Vieira meu xará um grande abraço amigo e para o Alex Rodrigues e para todos aí do Paraná que estão ligadinho aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alto da Renda pessoal eu espero ter gostado desse vídeo até o próximo vídeo fiquem com Deus do不過 eu e o o ago eu vou passo an that e eu me eu eu depois